Olá, meu futuro vizinho, minha futura vizinha, seja bem-vindo mais uma vez ao canal do Cabeludo em Portugal. Eu sou o Cabeludo. Eu sou a Comandante Thay. E hoje nós vamos fazer um vídeo 2 em 1, assim podemos falar. Porque eu acho que é o sétimo, Comandante. Isso, é o sétimo vídeo. Sétimo vídeo, bairros de Viseu. E também, um ano, é um ano mais ou menos, Comandante? Um ano, para ser mais exato, 27 de janeiro de 2019. Nós fizemos um vídeo sobre imóveis. Passei por aqui andando. Agora estou de carro. E o que a gente vai olhar? O que vamos falar? E por que nós estamos falando dos bairros e de imóveis? Porque eu deixei uma enquete lá no Instagram. Eu queria saber se fazia tempo que a gente não fazia vídeo sobre imóveis. E perguntei para quem acompanha a gente no Instagram. Quem não acompanha, segue lá, Cabeludo em Portugal. Vocês querem mais vídeos sobre bairros de Viseu? E sim, como os nossos inscritos querem mais vídeos sobre bairros de Viseu? Estamos aqui fazendo mais vídeos, atualizando vocês sobre umas coisitas que mudaram de um ano para cá. Tivemos coisas que mudaram de um ano para cá em relação a imóveis e temos que atualizar vocês. Valores. Valores, assessorias. É falar sobre tudo isso que envolve arrendamento. Que coisas interessantes. Vamos mostrar nesse vídeo. Vantagens de contratar um moderador. Vamos contar a nossa experiência. E dar umas dicas de valores para vocês conforme pesquisa. Não é um moderador, é um mediador, comandante. É um mediador. Vamos lá. Moderador de grupos de Facebook. Facebook, é muita rede social na nossa cabeça. Sim. Então. É isso aí. Vem com a gente logo depois da vinheta. Não é meu pé cabeludo. Não é nada. Você que chegou agora, esse é o canal do Cabeludo em Portugal. Eu, a comandante Itá e a nossa pequena Amy, mostramos a nossa vida e a nossa experiência aqui em Viseu, no centro-norte de Portugal. Viseu é uma cidade de 100 mil habitantes, com 25 freguesias. E a freguesia maior também se chama Viseu, que é a mais central de todas. E é a melhor cidade para se morar. Ah, sim. Comandante, teve um inscrito que falou, ah, poxa, parece que não é arborizado, né? Explica aí, o que são esses gravetos que estão aqui? Então, eu pensei nisso quando a gente estava, né, estudando para falar para vocês, que olha, é exatamente isso aí. Não, ela não é que não é arborizada, mas vocês estão vendo aí, sem as galhos? Sem as galhos, sem as folhas. Sem as galhos, sem as folhas, né? Então, estamos no inverno, no auge do inverno, e aí elas caem as folhinhas. Então, dá a impressão que não tem árvores, ficam os galhos secos. Mas, quando chegam as outras estações, que elas vão florindo, vai ficando coisa mais linda. E Viseu é conhecida como uma cidade de jardim, eles sempre estão cuidando das florzinhas, das plantinhas, está sempre muito bem cuidado. Essa aqui é a Avenida Europa, eu acho linda, sabe? Quando ela está toda, as árvores bem, com as folhas bem verdes. E também, no outono, é outra beleza, que tem cor de amarelo, vermelho, várias cores, as folhas vão ficando e vão caindo. Estamos passando aqui por um bairro chamado Abraveses, um bairro não, uma freguesia. E vamos entrando, pegando um pedaço dela. Eu não vou conseguir falar para vocês exatamente que freguesia eu estou, não. É muito difícil para mim, até para alguns corretores, delimitar onde começa uma, onde termina a outra. Mas vocês vão olhando os comércios que tem por aí, jogando no Google, e é mais ou menos, ah, foi tal canto que ele passou. Por exemplo, vocês vão conseguir ver quando eu fizer a volta, mas ali na frente tem o Burger King, o único Burger King que tem aqui em Viseu, McDonald's nós temos dois. Estou passando em frente ao supermercado Continente, vocês vão ver melhor na volta, que tem a Vortem, tem a Sportzone, Continente. É o mercado que você mais gosta, Comandante? Sim, é o mercado que eu mais gosto, que é o mais frequento, Nascida. Nascida. E a M também gosta por causa de algumas coisas que a gente pega aí, né? Ganha as pelúcias. Ganha as pelúcias. Então esse é o supermercado que a gente mais gosta de vir, é o Continente, tem um cartão de desconto bem interessante, tem a loja Vortem, tem um monte de coisa aí dentro que nos agrada. O que mais, Comandante? Ao lado do Continente tem o quê? Nós temos um aqui, ele vai estar aqui à frente. Vai estar à frente, à direita. É, lojas de casas. É, utensílios de casas, etc. Um utensílios domésticos muito, muito bom. Pra vocês entenderem, é do grupo Leroy, Leroy Merlin, em algumas cidades aí no Brasil existe o Leroy, o aqui é do Leroy. Então tem de tudo aí dentro, utensílios no geral, é por aqui. Então o bairro de Abraveses. Nós precisávamos atualizar esse vídeo de imóveis, porque, conta a nossa vinda como foi, Comandante, porque nós estamos aí com 14 mil inscritos hoje. Hoje é janeiro de 2020 e tem muita gente que há um ano atrás, né, assistiu mesmo. Assiste o nosso vídeo lá de postos. Talvez esses 14 aí não tenham visto. Vamos aí dar uma rememorada, como é que foi a nossa vinda pra cá. Sim, nós contratamos, na época, uma assessoria imobiliária. O que que ela fez, essa assessoria imobiliária fez? Ela filmava os apartamentos e ia mostrando pra gente. Filmava os apartamentos e a gente ia falando, ah, isso aqui não é interessante, porque isso aqui tem uma cozinha americana. Então, for fritar alguma coisa, for fritar um peixe, alguma coisa assim, vai ficar fedendo a sala toda e tudo mais. Então, a gente ia mudando, ia vendo apartamento, ia vendo outro, até que chegamos ao apartamento que a gente mora ainda hoje. Mas foi fácil, cabeludo? Opa! Foi fácil, assim, ela achou rapidinho o apartamento pra gente? 15 dias pra nos mudar pra cá. E nós contratamos ela com quanto tempo? Dois meses antes. Dois meses antes, né? E isso há um ano e meio, tá bom, gente? Há um ano e meio. A realidade que a gente vai contar pra vocês aqui nesse vídeo é totalmente diferente. O que que mais essa assessoria fez? Quando você aluga o apartamento, você entra de imediato na casa? Ah, aluguei, vou morar hoje. É assim, cabeludo? Não tem como. Não tem como porque aqui você tem que solicitar a religação do gás, a religação da água, a religação da luz. Engraçado que muitos apartamentos nem os bocais têm, viu? Então você tem que fazer uma coisa. Isso demora, já aconteceu com uma amiga nossa, de demorar cerca de sete dias pra religarem o gás. Então pensa aí, são dias de hotel. Isso. Mas por que vocês não vieram? Vocês não acharam na internet, cabeludo? Ah, na internet. Por que vocês não chegaram em Viseu, vocês mesmo foram procurar apartamento de vocês? Não tem como. Por quê? Dez dias de hotel pra procurar, já teve caso demais. Você com mais sete pra ligar os serviços essenciais. São 17. Oito malas nós estávamos. Com uma criança de dois pra três anos de idade. Não tinha como ficar 17 dias no hotel. Até quem ficou, comandante, no AirBnB, só que a pessoa contratou o AirBnB por sete dias. E aí tinha que desocupar o AirBnB. Porque já estava alocado pro depois do sétimo dia. Tinha gente pra ocupar. E aí? Como é que faz? E aí, se você sair do AirBnB, você vai pagar mais hotel. Até você acha, né? Mais outro AirBnB. Mais outro AirBnB. Então nós calculamos, com o nosso planejamento, como a gente sempre fala pra vocês, planejamos e vimos que ia sair bem mais em conta contratar uma pessoa que já estava aqui, que já conhece a região, que já sabe onde tem os apartamentos pra alugar, que dá uma pesquisada pra você, uma pessoa de confiança, claro, né? Não é qualquer pessoa que faz esses serviços. Então resolvemos contratar essa pessoa, que saiu bem mais econômico pra gente. Só pagamos depois que ela conseguiu achar o imóvel. Não pagamos antecipado. Ela achou o imóvel, é que pagamos. Aí sim, foi fechado um contrato, tudo direitinho, ela faz a procuração e aí liga todos os serviços essenciais, etc., com essa procuração. Então tem isso que as pessoas não sabem. Não sabem que, ah, eu vou alugar apartamento, então vou chegar lá pra morar. Ainda tem essas nuances. Que você chega, ainda tem que religar um gás, religar uma energia. Esses probleminhas de achar, de ligar, achar já é um problema. Nesse vídeo lá atrás, de um ano atrás, eu vou deixar aí, nós mostramos 12 imobiliárias. É pra vocês poderem olhar o nome de imobiliária, se fazer contato, se você achar por bem, e procurando, né? Tem algum parente aqui que pode ver. Ou tem amigo que pode olhar pra vocês aí. Eu vi um apartamento na imobiliária tal, dá pra você dar uma olhadinha pra mim? Ótimo. Nós não tínhamos essa chance. Nós não tínhamos ninguém, não tínhamos ninguém pra ver se o apartamento era bem localizado, se o apartamento era aquecido, se o apartamento era velho, né? Tem todas essas coisinhas. Porque você tem que arrastar um móvel que esteja no apartamento, pra ver se tem mofo atrás. Tem umas coisinhas que nós só aprendemos depois de virmos pra cá, como é que fazem pra alugar imóveis que às vezes escondem algumas coisinhas que você não vê. É a umidade no inverno. Você aluga no verão, não vai saber se ele tem mofo, se não tem. Não tem uma série de coisas. Se aquele bairro ali, não, você alugou um puta apartamento no meio da feira de São Mateus. Chegar em julho vai ser o quê? Três meses de festa. É, três meses de festa. Um inferno. Um mês, desculpa, gente. Um mês de fim. Ah, são 39 dias. Isso, não. 39 dias. Isso aqui é a Cumeira. Foi onde a comandante mostrou. Lá no Instagram. Lá no Instagram. E foi quando ela fez a enquete, porque foi um local que nós não tínhamos vindo ainda aqui em Viseu. Esse pedacinho daqui de Viseu, a Bravesque. Isso aqui está cerca de 4, 5 quilômetros do centro da cidade, né? É relativamente perto. Está em condução, ônibus passando ali. Achei bem interessante. Comandante, então, a assessoria foi uma bola dentro que nós viemos com... Vejam lá o vídeo. Nós viemos com o nosso kit de sobrevivência. Trouxemos o nosso colchão inflável, pratos, faca, copo, para poder nos instalarmos. E aí que está o negócio que foi mais interessante. Falei para vocês aí, pode ficar 10 dias, pode achar, tem gente que pode achar com um. Isso aí dá sorte de cada um, tá? Mas você tem que estar prevendo o pior cenário, para que você não tenha problemas. Eu gosto de prever o pior cenário, não é por questões de... É que é pessimista, não. É planejamento, né? Eu tenho que ter o pior cenário, se vier o melhor, lindo, ótimo. Então, trouxemos todos os nossos... Se você conseguiu num dia, ótimo. Sete dias para ligar, não, ligaram com três, ótimo. Você é um cara muito de sorte. Mas nós, com 13 dias de instalados no nosso apartamento, nós já chegamos, desembarcamos em Lisboa, dormimos no nosso apartamento em Viseu. O transfer nos trouxe para cá. Direto, chegamos aqui 19 horas, mais ou menos. Em 13 dias, nós estávamos com a nossa geladeira, nossa cama, nossa televisão, todo apartamento mobiliado, que nós preferimos alugar um apartamento que não tivesse muita coisa, não tivesse nada, porque nós estamos numa vida nova e vamos comprar as nossas coisas. Não, eu quero mobiliado, a nossa realidade é outra, nós não queríamos mobiliado, era uma preferência nossa para poder comprar as nossas coisas. Em 13 dias, tínhamos tudo dentro de casa já, tudo. E enquanto aquela outra pessoa do primeiro cenário que eu falei para vocês, ainda estava no hotel procurando, esperando a instalação do gás. esse é o diferencial. Se nós contamos que com 15 dias nós achamos nosso apartamento, ou seja, nós íamos passar 15 dias aqui procurando apartamento. Então, essa é a enorme vantagem que a gente teve por contratar uma assessoria na nossa época. E valores hoje, comandante, como é que está valor de imóvel aqui? Nossa, perguntam muito para a gente, perguntam muito. Deixa eu só pontuar para eles. Não, fala do valor que eu vou dizer um dos culpados ou vou devagar aqui em relação a algumas possibilidades. Não, fala para eles do culpado logo. Eles não querem saber muito dos valores. Não. Eles não estão curiosos. Duvido. O que acontece tem vindo muita gente. Aqui ainda é Abraveses. Nós mudamos de posição para tentar aproveitar o máximo desse vídeo para mostrar coisas para vocês. Aqui é Abraveses chamado Santo Estevão. É uma região muito bacana também. Mas já é um outro ponto de Abraveses. Por que lutou? Fim na passada o SEF informou e saiu aí noticiado inclusive no Brasil e nos jornais aqui o aumento de brasileiros no ano de 2019 somente no ano de 2019 foram cerca de 50 mil brasileiros tinham cerca de 100 então o aumento foi de 43% só no ano aumentou em 43% o número de brasileiros. Isso que o SEF contabilizou. O SEF não contabiliza quem vem com nacionalidade não contabiliza aqueles que têm nacionalidade europeia nacionalidade portuguesa e os que porventura vieram para passear e ficaram os ditos que entraram como turistas e ficaram então esse número é bem maior. Isso tudo está mexendo com o mercado também além dos próprios aposentados temos um amigo que está para se aposentar e ele tem um apartamento em Lisboa com o valor do apartamento em Lisboa ele compra de dois ou mais imóveis aqui em Viseu então dá um para cada filho ainda talvez sobe mais um dinheiro para um para ele então os próprios portugueses nós estamos contribuindo não é a maioria imobiliária já falaram isso para mim desde o vídeo passado que não é a maioria o brasileiro não é o brasileiro que está inflacionando temos uma parcela grande no arrendamento na compra nem tanto comandante a gente quer saber preços diga preços preços eu vou começar por um T1 T1 você encontra ainda de 300 a 500 euros esse valor são passados por pessoas que estão trabalhando com arrendamento que estão no mercado imobiliário atuante T2 você vai encontrar de 450 a 600 vai depender de várias coisas ah mas um T2 de 600 euros sim se é tudo moderninho se é mobiliado aquele caso que nós soubemos agora é zero primeira locação tudo isso vai locação tudo de primeira qualidade ao lado do shopping a localidade várias coisas vão vão variar no preço né um T3 você pode encontrar de 600 a 700 euros casa de 800 eu botei um asterisco aqui em casa que está bem difícil ver encontrar a casa bem difícil mesmo o nosso foi na época foi 400 euros mas eu queria um igual de vocês não vou dizer que é impossível a gente não pode também taxar aqui né ah impossível vocês acharem igual o nosso na mesma localidade se acha pode se achar com muita sorte com muita pesquisa sim tudo é possível tudo é possível temos pessoas conhecidas que é lugar bem menos mas uma freguesia mais afastada bem mais afastada ah mas eu quero cabelo desse mais afastado eu moro em qualquer lugar não você tem que ver a questão de emprego você tem filho essa freguesia afastada que ela mora não tem uma escola secundária então isso são vários fatores gente não dá pra você achar que vai morar agora você é aposentado quer morar numa quinta aí tudo bem procure afastada tem lugares maravilhosos com quintas maravilhosas aí que você pode achar alguma coisa ah você é um aposentado gosta de mexer com terra criar bicho não é pra lá eu tenho amigos portugueses que moram pra lá e não querem vir pra avisar de jeito nenhum porque eles querem criar os seus cachorros plantar é essa situação comandante o que mais? preços é isso nós atualizamos atualizamos os valores a nossa super dica de de mediador 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 imobiliário quem quiser o contato mande e-mail pra gente cabeludoemportugal arroba gmail ponto com que a gente passa pra vocês instagram todo gosto instagram cabeludoemportugal siga a gente lá pra acompanhar nosso dia a dia e tudo mais e deixa aí nos comentários mais dicas pra vídeos o que vocês querem ver aqui em Viseu sugestões o que a gente pode estar melhorando no canal deixa aí seus comentários que a gente sempre agradece vocês e vamos respondendo quando a gente consegue certo? o que mais cabeludo? só isso se inscreva muita gente que assiste não é inscrito mas se inscreva que o youtube reconhece e coloca o vídeo no outro patamar deixe seu like se gostou desse vídeo e até a próxima e aí Obrigado.